O meu primeiro contato foi exatamente há 25 anos atrás, quando eu recebo em casa um compêndio médico dizendo que haviam sido realizadas as primeiras cirurgias cardíacas robóticas no mundo. Uma cirurgia de correção de válvula mitral e uma cirurgia de revascularização de miocárdia mais conhecida como ponte safeno. Fiquei tão impactado com a tecnologia de você poder operar o paciente sem abrir o peito, que aí na verdade começou uma verdadeira busca atrás dessa tecnologia. Meu primeiro contato com a cirurgia robótica da VINTE foi no ano de 2017 aqui em São Paulo, já no grupo do Dr. Robinson. Mas essa busca pela robótica na verdade veio do ano anterior, quando eu procurei o serviço de aorta na Universidade de Bolonha. E para minha surpresa eu encontrei um serviço de minimamente invasiva, com pacientes recuperando-se de forma muito rápida. Quando a gente começou essa verdadeira busca atrás dessa incorporação tecnológica, nós entramos em contato no primeiro grande centro de formação de cirurgia cardíaca robótica, na Universidade da East Carolina University, onde nós fizemos nosso primeiro treinamento em 2003. Na sequência, em 2008, 2009, eu também estive no Good Samaritan, em Cincinnati, nos Estados Unidos, certificando já na primeira plataforma comercialmente disponível, que foi a plataforma que chegou no Brasil em 2008. O meu treinamento, na verdade, no início se deu na prática. E eu agradeço muito o grupo ao qual eu faço parte, que é o grupo do Dr. Poffo, porque eu tive o privilégio de treinar no dia a dia com a única equipe da América Latina que desempenha cirurgia cardíaca robótica de rotina. Esse treinamento prático inicial, no dia a dia mesmo, junto com a equipe, seguiu então com um treinamento específico nos Estados Unidos, no Nicholson Center, onde eu pude fazer a minha certificação de cirurgia de console. Eu acredito que realmente nós, os pioneiros da introdução dessa tecnologia na América Latina e no Brasil, nós passamos por períodos extremamente duros. Por quê? Porque o grande desafio é como incorporar essa nova tecnologia de forma responsável. Porque essa tecnologia é uma mudança de paradigma. Imagina, você operava antes colocando as mãos dentro do toalho, do paciente no coração, e agora você não toca mais no paciente, você utiliza essa interface, o robô. Dentro da cirurgia cardíaca, a principal diferença entre a robótica e as demais técnicas é a forma como a gente acessa o coração. Se a gente imaginar que o coração é um tronco de cone aqui no meio do tórax, na base desse tronco de cone é que a gente encontra as válvulas atroventriculares. Então, quando a gente faz o acesso tradicional, por esterotomia mediana pelo meio do tórax, a gente não consegue enxergar essas válvulas de frente, e praticamente quem enxerga a válvula é quem está operando. O auxiliar não tem acesso nenhum àquilo que está sendo feito na cavidade. Enquanto que quando a gente faz o acesso lateral, a gente consegue não só enxergar a válvula de frente, como a gente consegue trabalhar nessas estruturas super delicadas que compõem o aparato valvar, de maneira facilitada, tanto pela magnificação da imagem, quanto pela amplitude de movimentos do robô. Então, nós que temos a experiência tanto de cirurgia de peito aberto quanto de cirurgia de peito fechado, ainda é impactante quando nós vemos o paciente operado pela cirurgia robótica, onde não abre o peito, ele em torno de 24 horas já voltar às suas atividades habituais. Isso é muito diferente quando a gente abre completamente o peito do paciente. Então, graças, por exemplo, à grande magnificação da câmera do DaVinci ou à grande amplitude de movimentos que a gente tem dentro de uma cavidade pequena, a gente consegue, por exemplo, desempenhar plastias mitrais extremamente complexas que seriam inviáveis do ponto de vista da cirurgia convencional utilizando-se dessa ferramenta tão importante que é o robô. Então, a robótica impacta exatamente desta forma como o paciente evolui no pós-operatório. A incorporação dessa nova tecnologia, ela deve ser feita de forma muito responsável. Para isso, tanto a instituição quanto os cirurgiões, eles devem ser preparados e treinados. Nos últimos anos, nós temos tido uma preocupação muito grande com o treinamento e a formação de novas cirurgiões. Então, hoje nós temos mais de 20 cirurgiões treinados no Brasil, não que estão totalmente aptos, mas no caminho da certificação para logo, logo estarem aptos e poderem entrar no mercado de trabalho e poder ajudar o seu próprio paciente. O que mais me motiva é a rápida recuperação do paciente no curto prazo, mas especialmente os excelentes resultados que a gente tem a longo prazo. A gente tem pacientes com mais de 10 anos de cirurgia, com resultados que duram. A tecnologia, ela avançou. Hoje ela é uma tecnologia extremamente segura, extremamente confiável. Mas é óbvio que nós queremos mais, principalmente dessa plataforma. Nós queremos que essa plataforma seja cada vez mais em tamanho diminuto e cada vez mais fácil de ser utilizada. O que eu imagino para o futuro é uma diminuição no tamanho do equipamento robótico, com a gente conseguindo fazer essas cirurgias em hospitais cada vez mais normais, mais na média, atingindo o maior número de pacientes dentro da população, especialmente no Brasil, tão heterogêneos. Legenda Adriana Zanotto